O tempo que eu estou, eu venho a me descer, eu só Eu só quero um amor, e a luz do meu amor Eu chava, eu beijo assim, e a velha do meu amor E você não consegue? Diga! E fica ali! E sempre algo que eu sempre me peguei E falo que eu não me chamei Mas como eu não entro o que tem Gente, eu não sei assim Eu sou só Eu só quero Eu sou só Eu sou só Eu sou só E também Atenção E eu não sei E o que tem E o que tem E o que tem E a pausa E se eu nãoAR E o que tem É batalha Amiga rosa que é doido de suco É uma dor do saco de joão Ajudicada por olhar no meu corpo Esse meu povo se eu posso achar Tem a vendagem não fazer não É uma dor do saco de jovem Essa fada é guanda Eu vou mudar o seu pai É um raio Você me dará fatos É o seu pai Uma batalha É um raio F 체 ka É um raio Eu vou me calcá Se eu não vou Ai eu sou Achar Mary Achange eller Música 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 Música